Você não me ama O que sente por mim é só amor de cama Você até que faz um amorzinho gostoso Mas depois que me usar vai me deixar de novo Você não me ama O que sente por mim é só amor de cama Você até que faz um amorzinho gostoso Mas depois que me usar vai me deixar de novo Vai me deixar de novo Tá na cara que você me quer, mas quer pela metade Seus vacilos eu deixo passar pra não passar vontade Você não me ama O que sente por mim é só amor de cama Você até que faz um amorzinho gostoso Mas depois que me usar vai me deixar de novo 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 Amém